Menina não vacila, vídeo meninas de longe Oi meninas, tudo bem? Surpresa, aê! Voltamos! Com o seu, com o meu, com o nosso menina Se liga, não vacila E a gente vai estar aí em uma série de vídeos Fiquem ligadas, fiquem espertas Assinaram o canal da JSI Pra não perder nada, nada, nada Se ainda não, assina aí, hein? Olha só, a gente vai falar de algo muito legal, muito esperado Que é o nosso querido Seminário de Treinamento Espiritual Para Jovens Mulheres Que acontece na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna Mas a gente sabe que o seminário É um evento que acontece uma vez por ano E a data dele é de 14 a 16 de abril de 2017 Sim, no feriado da Páscoa E a gente sabe que vem muitas meninas De outros estados Meninas que vêm de longe Então esse vídeo tem o intuito de dar dicas Pra vocês que vêm de longe Pra que se planejem muito bem Financeiramente A nossa agenda E aí uma dica bem legal Pra nos ajudar na hora de fazer essa pesquisa Esse planejamento É Junta as amigas Amiga Vamos lá, amiga Vamos lá, amiga Vamos lá Ih, mas só eu que fui Minhas amigas nem sabem o que é esse seminário Não se preocupem Elas com certeza viram o quão transformada Você voltou do seminário E aí vai ser muito legal Chamá-las pra estar junto com você Esses três dias E aí juntando as amigas É mais fácil de você, por exemplo Entrar em contato com uma agência de viagem E verificar se o número de pessoas que você tem Te dá o direito a grupo de viagens Que aí o valor da passagem sai um pouquinho menor É interessante isso daí Outra coisa é Fiquem muito ligadas nas promoções das companhias aéreas Vira e mexe elas estão com mega promoções Super promoções, ultra promoções Então fica bem ligada E juntando as amigas é mais fácil Você fala Ai amiga, você viu que tá tendo mega promo Vê aí pra mim e tal E aí aproveita e compra Por que que a gente tá dando essas dicas? Já adiantando Porque é feriado Sendo feriado Se você comprar muito próximo Os valores podem estar bem altos Então planeje-se muito bem Outra coisa é Existem hoje N aplicativos de alertas de passagem Então você coloca lá no... Na story do seu celular Eu não gastei tudo em inglês agora Aplicativos de alerta de viagem E aí juntando as amigas é mais fácil Porque cada uma baixa um Coloca lá de X lugar pra São Paulo E aí a partir do momento que aparecem os melhores valores Ele vai informar Vai vir um alerta E aí é mais fácil de também comprar Outra coisa que também é legal Tem esses sites Que comparam o preço das companhias aéreas Então é bem bacana que você fique também Entre nesse site sempre Pra poder verificar E aí depois vai ver lá na companhia aérea Enfim, planeje-se muito, muito, muito E não deixa só as coisas na ideia Coloca no papel Ai, vai eu, amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ai, então vamos fazer assim Pra que vocês planejem da melhor forma Pra vocês cheguem no seminário já com essa parte certinho Outra dica interessante Finais de semana e terças-feiras São os dias mais bacanas Onde os preços geralmente estão mais baixos Pra adquirir a passagem aérea Então fica espertando nesses dias aí também Outra coisa Juntou as amiga Comprou as passagens Tá lá pagando bonitinha, belíssima O que eu faço agora Eu vou simplesmente chegar no aeroporto e fazer o que? Quando você chegar aqui em São Paulo Você tem três opções de aeroportos Que são Viracopos Que fica na cidade de Campinas Tem o aeroporto de Cumbica Que é na cidade de Guarulhos E o aeroporto de Congonhas Que é dentro mesmo da cidade de São Paulo Se você chegar em Viracopos Ou em Cumbica Que é em Guarulhos Pela companhia aérea que você veio Você pode solicitar Utilizar o ônibus Esses ônibus que as companhias aéreas oferecem Desse aeroporto que você desembarcou Até o aeroporto de Congonhas Que fica aqui dentro da cidade de São Paulo Geralmente esses ônibus são gratuitos Vocês viram que eu tenho uma colinha bem marota aqui, né? E se você chegar no aeroporto de Congonhas E quando você chegar aqui também no aeroporto de Congonhas Ele fica super perto da sede central Da sede e a meia do Brasil Mais ou menos 5km de distância E aí chegou aqui no aeroporto É só acionar o melhor meio de transporte pra você Seja táxi, seja Uber ou enfim Qualquer outro meio E ir até a sede central Por que você vai até a sede central? Porque de lá na véspera Isso é na quinta-feira Sai ônibus no período da tarde E no período da noite E que aí você pode estar E ir pra Ibiúna com esse ônibus Esse ônibus Ele... Só que você precisa dar o seu nome Né? Precisa reservar o lugar Porque aí também eles veem a quantidade de ônibus Que precisa pro dia Assim como montar uma caravana Então fechou lá Doze amigas A gente vai chegar em... Sei lá... Em Viracopos Então se programem direitinho Pros horários Pra estar aqui Ou à tarde ou à noite Na sede central E aí passem os nomes Pra quem passa os nomes Você pode ligar no telefone 0 operadora 11 50 14 22 77 Ou mandar um e-mail para JSI Arroba SNI Ponto Org Ponto Br Ai, mas eu não vou conseguir pegar esse ônibus E agora o que eu faço? Não se desespere É... Você também pode ir até a rodoviária da Barra Funda Que é aqui em São Paulo E aí de lá Tem uma empresa rodoviária Que se chama Danubio Azul E você pega um ônibus de linha Um ônibus intermunicipal Até a cidade de Ibiúna Lá chegando na rodoviária Também não se desespere Você pode pegar um táxi Beleza? Outra coisa Muito legal Olha... Nossa, essa é a dica Deixa eu pro final Que é aquela... O que acontece? Pra vocês poderem se planejar muito bem A festividade do Santuário Rosso Vai acontecer exatamente Uma semana antes do nosso seminário Sim, no dia 9 de abril de 2017 Acontece a festividade do Santuário Rosso Você pode se programar Olha aí a importância do planejamento Pra, de repente, vir com a caravana da sua cidade Ou vir antes Porque também se o período for grande Uma semana As passagens aéreas também Costumam ficar um pouquinho mais baratas Dependendo do período que você tá no local Ou também pode vir com a caravana Ai, mas a festividade é um dia E aí? O que eu vou fazer? Ah! Uma delas Talvez a mais legal Principalmente pra quem nunca veio na academia de Ibiúna Ou veio poucas vezes É que em seguida a festividade Na segunda-feira, logo após Tem início o seminário de treinamento espiritual Conferência de trabalho Seminário da cura divina Que vai do dia 10 ao dia 13 de abril E aí, logo depois, no outro dia Já começa o nosso seminário Dia 14 a 16 Então, é uma oportunidade muito bacana Pra você tá na academia todos esses dias Podendo participar dos seminários Conhecer um monte de gente E, lógico, realizar as transformações Que participar de um seminário Acarretam na nossa vida Além disso, também Aí, é claro, se você quiser fazer turismo Ou na cidade de São Paulo Ou em qualquer outro lugar Uma boa oportunidade pra você se planejar De repente, fica legal tirar as férias aí Ou uma semaninha Então, ufa, muitas dicas de viagem Espero que vocês possam aproveitar E lembre-se Planejando, a gente não vacila, hein? E tudo sai muito perfeitinho A gente volta em breve Com mais dicas sobre o seminário E outras coisitas mais Um beijo Tchau, meninas Até a próxima Tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas